Você está vendo Com sua face de deusa num pedestal Porém não sabe que esse seu jeito de artista Traz a vaidade e a conquista inspiradora do mal A sua história faz parte do meu diário De sua glória um cabaré por vir E o seu carinho é carinho passageiro Ao lado de um companheiro Pois seu desejo é mente A sua história faz parte do meu diário De sua glória um cabaré por vir E o seu carinho é carinho passageiro Ao lado de um companheiro Pois seu desejo é mente A sua história faz parte do meu diário A sua história faz parte do meu diário